Segundo! Soltem a bala! Temos um empurrado com clemência quando a gente terminar. Agora! Agora! Vamos! Capitaine! Arma pra tudo! Temos um empurrado em qualquer momento! Lúcio! Lúcio! Todos a postos! Todos chamam isso de porrada! Não tem mais! Todos a postos! Pode linchar! Todos a postos! Ainda vai ver muito rápido então! Manutenção feita! Devem teres! Temos um empurrado em qualquer lugar! Lúcio! Aí, vem! Abaixem a caminheta! A postos! Boa! Vamos para o palpeiro, por favor! Lúcio! Sinalizador! Eles pediram ajuda! Málsula! Ainda tem mais coisa pra levar! Ataquem a caminheta sobre inimiga! Os reforços terão de suas ordens! E estão atirando pra baixo! É a posição! Temos uma missão! Temos um atirando pra baixo! O peixe chegou pra lhe! Vamos atacar os canárias! Vamo! Eles não têm ideia do que está acontecendo! Vamos! A postos! O pessoal está desanimando, Capitão! Faça algo! Deixe a gente pertinho, que a espada quer. Peguem um oceano e dar um abraço bem chamado, tá? A tripulação achou por ti, Capitão! A tripulação achou por ti, Capitão! A tripulação achou por ti, Capitão! A tripulação achou por ti! A tripulação achou por ti! Tchau! Já vai, estou certo! A CIDADE NO BRASIL 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 Eles vão rodar as calças ao lado. Vai ser prado até o pescoço, Guido Joaquim. Rarra-barra! Soltei as velas pra comer vento! Tem uma torre ali, Capitão! Tem uma torre ali, Capitão! Vamos embora, Capitão!